GGN Marvores e Granitos Gemal, você já conhece, há quanto tempo você está com a gente? Três anos no mínimo Sempre com promoções boas Sempre vendendo, com piso muito legal, pedras Aliás, ele faz tudo, hein? Você faz mesas, lavatórios, o que mais, Gemal? Pias, escadas, lavatórios, tudo que se refere a marmoraria Aqui você compra, você é atendido do princípio ao fim Não fica na mão, igual alguns lugares que a gente conhece Tá bom, então fofocas à parte, Gemal Vamos lá, olha, aqui, esse é o mármore Esse é o carro-chefe, R$15,90 essa semana Credo, que barato E cinco vezes, em duas medidas, R$30,60 e R$60,30 Que maravilha, aquele lá É o mármore e chocolate, R$40,40 Esse eu estou queimando a R$29,90 m² Gente, que preço bom, Gemal E tem bastante, hein? Esse granito aqui, tá só Esse é cinza corumbá, parece uma amêndoa Super preço baixo, R$34,95 pagamentos Maravilha, aqui esse mármore lindo, Botitino, saindo Esse é o Botitino Clássico, importado R$35,40, R$89,90 Esse eu vou fazer em três pagamentos Que beleza, hein? E aí, tem ponta de estoque, tem lotes prontos, né? Ponta de estoque no preço abaixo de custo Olha, é chegar aqui, você está vendo, né? O que ele tem de estoque Chega, escolhe sua pedra e faz aquele piso Avenida Pedro Bueno, 817 no Parque Jabaquara É telefone? 5589-5721 E Avenida Professor Vicente Raul, 2164 No Jardim Prudência, 548 5031 GGM, mármore e granitos Vem e confirme